Quero cumprimentar a todos que fazem essa pós-graduação em Direito Previdenciário e Processual Previdenciário. Dizer que é uma grande satisfação poder participar do IEPREV nesse projeto. Juntamente com o professor Roberto, a professora Melissa e o Alain, nós organizamos, planejamos esse curso, então, que eu também sou junto na coordenação científica, e nós debatemos bastante para que esse curso traga o conhecimento necessário, tanto do direito material quanto processual, para todos que participam dele, seja presencialmente ou mesmo à distância. Então, eu quero, me apresentando inicialmente, sou João Batista Lázari, para quem ainda não me conhece, sou juiz federal em Santa Catarina, atuo na turma recursal dos Juizados Especiais Federais, já tenho uma militância na magistratura de 20 anos, como juiz, e tenho sempre atuado também como professor, nesse período todo, de Direito Previdenciário. Se coordeno pós-graduação já há bastante tempo, e tive também oportunidade de fazer mestrado, doutorado, sempre voltado a essa área do Direito Previdenciário e também a área dos Juizados Especiais Federais, que foi também minha tese do doutorado, que concluí há dois anos. Então, nesse processo que nós vamos ter, espero colaborar bastante com o aprendizado, seja nas aulas que eu vou ministrar, seja também colaborando na coordenação deste curso. Gostaria também de referir, pedir para o João Vítor encaminhar para todos, um cupom de desconto para os livros, principalmente para os livros, o Manual do Direito Previdenciário e o Prática Processual Previdenciária, para comprar diretamente no site da editora, que são os livros que eu escrevo. O Manual do Direito Previdenciário, ele tem toda a parte do conteúdo do direito material, seja do regime geral, seja de regimes próprios. É um livro que trata com bastante profundidade toda a parte introdutória ao direito previdenciário, desde a sua história, seus princípios, seus fundamentos, parte mais metodológica, enfim, e aborda custeio, parte de benefícios, parte processual nas ações processuais, mas não traz modelo de petição, o manual, o manual é mais doutrina mesmo, e dos regimes próprios, então abordando também todos os benefícios e um pequeno histórico a respeito do regime próprio também. Esse livro também traz, no final, parte esquematizada de todos os benefícios do regime geral, regime próprio, e um esquema também dos recursos, tanto dos juizados, como do procedimento comum. Já observando também o Código de Processo Civil de 2015, o nosso Código de Processo Civil, agora, que passa a vigorar. Então, esse é o manual de direito previdenciário, são 1.500 páginas de conteúdo, e durante o curso, quem se interessar e for lendo, vai poder acompanhar as aulas, porque, mesmo não distribuindo o material, após as aulas, uma leitura, por isso, comparando o que nós vamos falar hoje, vai estar lá no manual, vocês vão ter esse acompanhamento. O Prática Processual Previdenciária é um outro livro que também escrevo, junto com o professor Carlos Alberto e mais a doutora Gisele, que também vai dar aula aqui para vocês, o Kravistin-Chin, que é uma advogada previdenciarista já há bastante tempo, e também o Jefferson Kravistin-Chin, que também é um advogado da área previdenciária. Nesse livro de Prática Processual Previdenciária, o foco maior é o regime geral, agora traz também uma parte de regimes próprios também, de conteúdo doutrinário também, e com um diferencial em relação ao manual. O Prática Processual, ele traz modelo de petições iniciais, de todos os tipos de benefícios, traz modelos das ações revisionais, praticamente todas as que estão sendo propostas, inclusive até a revisão para afastar a média dos 12 últimos salários de contribuição na auxílio-doença, que foi ilimitado agora ao ano de 2015. Então, tem toda a parte de modelos de peças processuais, tanto para as ações de concessão, revisão e restabelecimento de benefícios, trata também, tem modelos também de petições de regime próprio, não na mesma quantidade do que do regime geral, mas traz também, e traz também toda a parte de modelos de recursos, tanto dos recursos, recursos de pedido a cautelar dos juizados, de recursos de sentença, pedido de uniformização regional e nacional, traz os recursos também do âmbito do procedimento comum, a apelação, o agravo, o recurso extraordinário, o recurso especial. Então, é uma obra também com 1.500 páginas, mas com um foco mais prático, por isso o nome da obra, Prática Processual Previdenciária, e também estava esquecendo, ele traz toda a parte de modelos, de requerimentos e recursos do procedimento administrativo também, não só do judicial. Por isso, a obra se chama Prática Processual Previdenciária Administrativa e Judicial. Então, é uma obra que a gente também elaborou com bastante cuidado, está na sua sétima edição, e o Manual de Direito Previdenciário está na 19ª edição. Então, já estão atualizadas, o ano de 2016, são obras, então, já atualizadas, e quem vai cursar, então, a pós-graduação, pode se utilizar delas, que são, vamos dizer assim, as duas, uma se complementa com a outra, e tem condições de ter conhecimento, tanto do direito material, como também ter acesso às peças que precisa para a advocacia administrativa ou judicial, no âmbito, então, do direito previdenciário. Então, a gente fez isso com o objetivo de colaborar e contribuir para a melhoria do direito previdenciário. Então, são obras que já estão bastante consagradas, a gente tem atualização todos os anos, e elas vêm, então, a gente procura trazer tudo o que tem de novo para que quem é o leitor possa estar bem informado. Muito bem, então, feito esse esclarecimento, essa informação para poder a gente dar continuidade ao nosso curso, e a nossa aula hoje, que nós vamos falar na parte ainda da primeira parte do direito previdenciário, que é a parte do direito propriamente à seguridade social, que a gente trata a seguridade social, porque a Constituição fala da seguridade social, com o tripé, saúde, assistência e previdência. Pois bem, então, hoje nós temos uma abordagem mais, que nós vamos falar de competência legislativa, organização da seguridade social, os seus conceitos básicos e os princípios que regem tanto a seguridade como a previdência. Esta aula é fundamental, porque ela é, vamos dizer assim, como se a gente fosse construir um prédio, a gente tem que botar as estacas, tem que fazer o estaqueamento do prédio antes de começar a construí-lo. Então, numa pós-graduação, a gente, se a gente colocar, se a gente firmar bem essa parte dos princípios que regem o direito previdenciário, onde nós estamos embasados, nós vamos perceber que nós vamos encontrar fundamentos para o dia a dia do nosso trabalho, para a compreensão ou para a defesa de um ou outra tese que se apresenta no dia a dia. Então, é através desses princípios que nós vamos perceber, eu trago aqui também alguns exames de precedentes jurisprudenciais para poder elucidar essa questão dos temas que nós vamos tratar, vocês vão perceber claramente a importância de nós termos essa parte introdutória, essa parte mais conceitual e a parte principiológica como algo basilar. Porque toda vez que nós vamos estudar um ramo novo do direito, a gente tem que começar a estudar no nosso ordenamento pelo que a Constituição nos apresenta. Então, a Constituição, ela tem um capítulo próprio que é da Seguridade Social e ali detalha bem todas as regras que devem ser seguidas. E é a partir desse estudo que nós vamos, então, avançar para chegar até lá à Iene, que é regulamento dos benefícios. Mas nós não podemos começar a estudar direito previdenciário pela Iene, que é adotada lá no INSS. O INSS segue lá no seu dia a dia para apreciação dos seus pedidos. Nós vamos falar das Ienes lá na frente, mas nós temos que primeiro ter um embasamento teórico, consistente, da parte constitucional para que a gente chegue lá e possa dizer esse artigo da Iene aqui, ele não pode ser aplicado. Aqui há uma ilegalidade, ali há uma inconstitucionalidade. Então, a gente precisa conhecer bem primeiro essas normas. Então, é com esse objetivo que nós teremos esse encontro hoje, nessa primeira aula de hoje e também na que segue amanhã. Então, serão dois blocos tratando especificamente desses temas. questão de conceitos, princípios, competência legislativa e organização da seguridade social. Então, nós teremos por esse contexto. Muito bem. Durante a minha exposição, minha aula, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode apresentar, fique à vontade, terei a máxima satisfação em poder esclarecer, poder colaborar para tirar dúvidas. Então, quem tiver qualquer questionamento, pode fazer. Pois bem. Então, nós temos, como comentava há pouco, na nossa Constituição, o nosso sistema de seguridade social. Esse sistema, ele é formado por ações voltando a proteger saúde, assistência social e previdência social. Nós estamos fazendo pós-graduação em direito previdenciário. O que tem a ver a saúde? A saúde é um dos ramos que compõem a seguridade social. E digo para vocês que hoje é uma das questões mais levadas à judicialização no país. Perde, lógico, para a previdência social no âmbito da jurisdição federal. Mas as ações na área da saúde são muitas. Por quê? Porque a saúde, ela é um direito de todos e um dever do Estado. mas quando a gente chega para ser atendido num hospital público, às vezes a gente não precisa fazer um exame e não consegue fazer o exame. Precisa marcar uma consulta com um médico especialista e não consegue. Aí quando tem um tratamento para fazer, aí o medicamento não é disponível na rede pública de farmácias. Então a população, ela tem direito à saúde. E é o dever do Estado prestar. Só que no dia a dia o que nós percebemos é uma escassez de recursos na área de saúde e uma população muito grande a ser protegida. Então o que que acontece? A população tem buscado o judiciário para obter, seja exames, medicamentos, cirurgias, enfim, tudo aquilo que precisa e a rede pública não oferece. Então esse embasamento está na Constituição no artigo 196. tem, lógico, a lei do Sistema Único de Saúde que protege. Então o que que acontece? Para ter direito à saúde dentro desse sistema de Seguridade Social não precisa contribuição. Ela é universal e é direito de todos à proteção. Então esse é um dos pontos, um conceito fundamental para a gente saber. Quem atua na área previdenciária vai dizer assim, mas o que que às vezes eu vou precisar para isso? Muito bem, às vezes um segurado está doente, passa a necessitar de um auxílio-doença porque está incapaz para o trabalho, só que para ele se recuperar ele precisa fazer um tratamento médico, precisa, faz às vezes, muitas vezes uma cirurgia, precisa uma medicação, e aí não encontra. E ele vai ficar nesse auxílio-doença um período muito grande. Se ele acionar também, até vocês que for advogado e estiver dando assistência na área previdenciária, pode dar também assistência na área da saúde para esse segurado entrar também cobrando a prestação na área da saúde também, da União, do Estado e assim por diante. Então, tem relação até mesmo com a recuperação do segurado. Aí nós temos a assistência social, que também faz parte, então, do nosso sistema de seguridade social. Já a assistência social, ela tem um foco determinado, ela não é direcionada a todas as pessoas, mas ela é direcionada às pessoas que não tem como prover o seu sustento ou de tê-la provida por sua família. Mas o que nos interessa muito na assistência social, dentro do nosso estudo do direito previdenciário, que faz parte das demandas, é a questão do benefício de prestação continuada do LOAS, da Lei Orgânica da Seguridade Social. Esse benefício de prestação continuada de um salário mínimo destinado aos idosos e às pessoas com deficiência tem o seu embasamento no artigo 203 da Constituição. Mas vejam bem, quem é que pode buscar esse benefício? Quem? não tem meios de prover a sua própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. Nós tivemos um longo período em que tínhamos uma norma que era no artigo 20 da Lei 8.743, que é da Lei da Orgânica da Assistência Social e que exigia um quarto de salário mínimo à prova para que só quem tivesse renda per capita inferior a isso poderia buscar esse benefício. O Supremo reconheceu que esta essa limitação, essa renda exigida, ela seria inconstitucional. Então, hoje, a busca desse benefício pode ser independentemente da renda, desde que demonstrada a situação que a pessoa se encontra que não tenha meios de prover a sua subsistência. Pode ser meio salário mínimo, pode ser um pouco mais, um pouco menos, vai depender da situação concreta. Então, a assistência social, ela nos interessa diretamente no nosso estudo, justamente quando depois nós formos estudar o benefício de prestação continuada. Para aquele idoso que não contribuiu o número de meses suficientes para obter a sua aposentadoria por idade, por exemplo, e tem 65 anos e 65, ele não tem direito à aposentadoria do INSS, mas ele não pode ficar sem uma proteção social, sem um benefício na sua velhice. Então, ele busca esse benefício que é o benefício da lei orgânica da Seguridade Social que é o assistencial. Da mesma forma, a pessoa com deficiência pode ser ela criança, adulta, independentemente da idade, que não tenha meios de se manter, pode também buscar essa proteção e ter um benefício para usufruir enquanto se manter essa situação de deficiência. Então, vejam bem, a assistência social também não exige contribuição, mas ela já é limitada às pessoas mais carentes. E, por fim, dentro do nosso tripeco da Seguridade Social, nós temos, então, a Previdência, que é o nosso grande foco que tem a sua regulamentação na parte de benefícios pela Lei 8.213 de 1991. Mas, vejam bem, a Previdência, ela é organizada sobre a forma de regime geral, nós não temos regimes distintos para o trabalhador urbano e o trabalhador rural, não, nós temos, a partir da Constituição de 88, uma união de regimes, então, nós temos regime geral de Previdência Social, então, não temos mais Previdência Urbana e Previdência Rural, é uma só. Pois bem, mas a Previdência, ela exige contribuição, ela é um sistema de caráter contributivo, então, para ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, por invalidez, ou uma aposentadoria especial, ou mesmo uma aposentadoria híbrida, qual seja, tem que haver contribuição. O segurado, ele pode buscar no INSS este benefício, essa prestação, mas ele tem que comprovar que cumpriu determinados requisitos, e dentre esses requisitos está um período contributivo, tem que ter cumprido a carência necessária para as prestações. Então, a Previdência Social, aqui, do artigo 201 da Constituição, ela é do regime geral. Se nós formos pegar no artigo 202 da Constituição, nós teremos a Previdência complementar, que daí não é de caráter obrigatório, é de caráter facultativo. E se nós formos lá no artigo 40 da Constituição, nós vamos encontrar os regramentos da Previdência dos regimes próprios, voltados aos servidores ou quem exerce cargo e caráter efetivo. Então, o servidor público que exerce um cargo efetivo, que é concursado, não é aquele contratado em cargo em comissão, mas o concursado tem direito ao regime próprio de Previdência. O regramento do regime próprio está no artigo 40. Aqui no 201, nós temos o regramento do regime geral. E aqui nós temos, então, na própria Constituição, já uma referência de quais benefícios a lei que regulamenta deve estabelecer. Então, o que a lei 8.213 traz e tem como embasamento o artigo 201 da Constituição. Então, em resumo, esse é o nosso sistema de seguridade social previsto na nossa Constituição. Constituição. A partir disso, então, nós vamos perceber o regramento das normas que estabelecem os requisitos desses benefícios, mas a sua base está na Constituição. Depois, nós vamos ver normas do 194, o 201, o próprio 201, detalhando um pouquinho mais, ele impõe alguns requisitos para serem observados pela lei que regulamenta. Pois bem, e qual é o conceito que nós podemos dar, então, para o direito previdenciário? O que o direito previdenciário estuda? O que nós vamos ter visto na disciplina direito previdenciário? Então, no direito previdenciário, nós vamos estudar tanto as normas constitucionais, princípios, normas constitucionais e legais, nós vamos ver o custeio da seguridade social que faz parte do direito previdenciário e também nós vamos ver os princípios e normas que tratam das prestações de vidas aos segurados. Então, quando a gente fala de prestações, já aqui adiantando, prestações são previstas no regime geral, os benefícios e os serviços, benefícios, aquele rol todo que nós vamos estudar detalhadamente, das aposentadorias, os auxílios, pensão, auxílio-reclusão, salário-maternidade e assim por diante e os serviços que é a assistência social e habilitação e reabilitação profissional. Então, aqueles são os serviços. Mas o direito previdenciário, ele passou também a compreender não só as normas do regime geral, mas passou também a compreender o estudo e demais normas dos regimes próprios de previdência social e previdência complementar. O regime próprio até algum tempo atrás, ele era estudado apenas no direito administrativo e hoje a parte dos regimes próprios também passou a ser parte do direito previdenciário, passou a ser conteúdo do direito previdenciário. Por quê? Porque quando houve essa mudança de regramento dos regimes próprios, qual seja, antigamente uma aposentadoria de um servidor público, ele era dado como um prêmio por ele ser servidor, ele não tinha o caráter contributivo, ele não tinha que contribuir para ter aquele benefício, ele era uma, fazia parte do seu vínculo com o serviço público, ele trabalharia tantos anos e ao final ele teria direito a uma aposentadoria, não sequer contribuía para isso. Depois da Constituição de 88, através de emendas constitucionais, se passou a dar também aos servidores públicos o direito a benefícios, mas mediante contribuição, mediante também caráter contributivo e mais, as regras, se nós formos perceber, quando vocês vão estudar regimes próprios também, passaram a ter uma convergência, isto é, ficaram muito parecidas com as normas do regime próprio com o do regime geral. Então foi mudado o caráter dos benefícios de regime próprio para também dar um caráter e natureza previdenciária e não mais daquele benefício que era na sua essência como inicialmente uma compensação ao final do serviço prestado para a administração pública. Então um exemplo da convergência que nós podemos estabelecer aqui só para fixar claro, por exemplo, se alguém vai requerer uma aposentadoria pelas regras atuais do regime geral ou do regime próprio, nós temos um período básico de cálculo que são os 80% maiores salários de contribuição que formam o salário de benefício onde é calculado o valor. Isso vale tanto para o regime geral como para o regime próprio. Então ambos adotam a mesma sistemática de cálculo. você busca os salários de contribuição e se faz a média contributiva. Nós vamos ver mais nos regimes próprios principalmente da União e de alguns estados que já criaram previdência complementar e também eventualmente algum município que também tenha criado o valor do teto a ser observado para o regime próprio é o mesmo do regime geral. Então se alguém passar num concurso público hoje mesmo que for para juiz federal ele vai ter uma contribuição para o regime próprio de 5.200 mesma coisa que o teto do regime geral quando for se aposentar é a mesma média. Ah, mas ele ganha mais não importa que ele ganhe 15 ou 20 ou 30 não importa aquilo que passar do teto ele vai ter que fazer previdência complementar embora tenha uma previdência complementar criada especificamente para os servidores públicos vinculados então criou-se os seus regimes específicos que serão estudados durante esse curso também mas é previdência complementar caráter facultativo então só para compreendermos que então nós temos convergência entre os regimes cada vez mais a tendência é dessa convergência tanto é que nós temos estamos numa iminência de uma nova reforma previdenciária talvez não ocorra esse ano por falta de apoio político precisa para mudar a previdência tem que ter um executivo que tenha apoio legislativo para as mudanças se o executivo ele é um governo enfraquecido ele não consegue fazer mudança nenhuma principalmente em normas previdenciárias não é verdade? todo momento de crise é o momento de mudar a previdência isso é tradicionalmente é assim seja no Brasil fora do Brasil também mas um momento de crise onde é que se quer sempre reduzir as despesas na área previdenciária então só para referir nessa questão de convergência uma das propostas em estudo é estabelecer a mesma idade limite para a aposentadoria seja no rural seja do regime geral seja do servidor público né então nivelando todas pela mesma idade e seja homem ou seja mulher não mais com a diferenciação né da mulher se aposentar antes do que o homem criando também então uma essa diferença que existe hoje desapareceria no futuro é uma tendência a desaparecer né então só para comentar que cada vez mais os passos a serem dados pela pelo nosso pelo nosso modelo previdenciário no país é embora mantida o regime próprio mantido o regime geral porque a união num único regime não é possível em virtude não de criar normas que sejam iguais mas em virtude da gestão dos fundos de regime de previdência que seria muito complicado fazer uma união então a tendência é manter regimes separados mas com as regras semelhantes então é isso que nós caminhamos e o direito previdenciário então se encarrega de estudar todas essas relações então nós vamos ter por exemplo no nosso curso momentos em que se vai estudar a relação de custeio toda a norma de custeio como é que são as contribuições tanto do empregado quanto do empregador quais são as contribuições as alíquotas contributivas como é que se forma o financiamento o custeio enfim da seguridade social então isso faz parte do estudo dessas normas e que tem como embasamento disso qual o artigo da constituição que trata dessa dessa parte 1.95 muito bem que nós vamos traçar em seguida algumas algumas questões o 195 e a relação de seguro social então que é essa em que nós temos como o sujeito ativo que é o segurado seus dependentes são considerados beneficiários e esses beneficiários buscam junto a previdência social quando nós falamos de regime geral é representado pelo INSS os benefícios então previstos na lei 8.213 quando nós tratarmos de regime próprio então nós temos os entes próprios dos regimes próprios muito bem visto esse primeiro aspecto conceitual nós vamos então adentrar na parte dos princípios e aqui nós vamos perceber o quanto é importante essa questão dos princípios que a constituição nos estabelece nós encontramos isso no artigo 194 parágrafo único da constituição na verdade o parágrafo ele não diz que são princípios ele fala de objetivos tem doutrina que fala como diretrizes mas na verdade isso são os princípios na verdade né os princípios da seguridade social e como nós falamos de princípios da seguridade social nós temos que pensar que isso se aplica não só a previdência mas também as áreas da saúde e da assistência certo isso é importante que se diga a todas as áreas que compõem a seguridade social então vamos começar são sete aqui nesse artigo 194 parágrafo único o primeiro deles e está nesta ordem porque é o mais importante de todos o que é mais importante do sistema é a sua universalidade vejam bem a universalidade é o direito de todos terem acesso à seguridade social não só então a universalidade do acesso que é do atendimento mas a universalidade da cobertura e o que que a cobertura ela significa aqui nessa universalidade significa que todas as situações de risco social devem ser protegidas pelo sistema então seja a incapacidade de corrente da doença seja a idade avançada a maternidade quando ocorre o óbito os dependentes terem proteção seja seja na reclusão quando a família tem a pessoa que sustenta que passa a cumprir uma pena então todas as questões que há um risco social envolvido tem que ter cobertura então a cobertura ela deve ser universal nesse aspecto e nós temos então como comentava também essa cobertura universal na área da assistência social que são várias prestações e na área da saúde então a seguridade social ela tem um modelo que prima pela sua universalidade e o atendimento é porque todos têm direito todos que por exemplo quem é que tem direito ao regime geral de previdência social todos que contribuem e pode ser através do exercício da atividade remunerada que daí se torna segurado obrigatório ou pode ser também como segurado facultativo alguém que não exerce atividade remunerada mas deseja contribuir para poder ter acesso às prestações futuras então vejam bem o sistema permite inclusive a contribuição mesmo não exercendo atividade remunerada como facultativo então isso prova que o regime ele é acessível a todos quando nós falamos de regimes de servidores os regimes de servidores públicos também tem então tem a sua proteção específica e se eventualmente algum município não adota o regime próprio para os seus servidores por não ter criado e nós encontramos muito isso no nosso país nós temos em torno de 5.500 municípios no país e um pouquinho mais de 2.000 regimes próprios então o que que acontece esses servidores se o município não criou eles não vão ficar sem uma previdência eles ficam vinculados ao regime geral porque tem que ter proteção previdenciária porque está dentro do contexto da universalidade então ninguém pode ficar de fora e vejam bem aqui a questão do acesso e da universalidade é muito importante porque se nós não permitíssemos não criássemos condições para isso como é que seria o futuro de pessoas que não pudessem trabalhar ou que ficassem idosas ficariam dependendo do que? de ajuda de terceiros de familiares e assim por diante então é importante ter essa universalidade agora vem o segundo princípio também dentro dessa ordem muito importante uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços das populações urbanas e rurais vejo como isso é importante quando é que eu vou usar um benefício um princípio como esse? vocês já ouviram falar por exemplo da aposentadoria híbrida o que que é a aposentadoria conhecida aposentadoria por idade híbrida é aquela situação do que o trabalhador ele não implementa os requisitos para se aposentar como rural e não implementa os requisitos para se aposentar como urbano ele fica naquele limbo ele ficou no limbo ele não tem os 15 anos para comprovar de atividade rural no período que antecede a idade ou a data do requerimento e ele também não tem os 15 anos de atividade urbana para ter uma aposentadoria por idade urbana e aí ele até ser prevista essa aposentadoria híbrida e a previdência a previdência não tem direito embora tu possa ter trabalhado 10 anos no meio rural e 10 anos no meio urbano porque teria que ter 15 ou rural ou 15 urbano não permitia então se estabeleceu e criou-se essa aposentadoria híbrida voltada a essas situações só que a lei veio e disse o seguinte quem é que tem direito a essa aposentadoria híbrida? somente os trabalhadores que estiverem no meio rural no momento do requerimento ou do implementa a idade e o urbano não então quer dizer aquele que está no meio rural pode usar o tempo urbano para fechar os 15 anos aquele que está no meio urbano não pode o que vocês acham? isso caracteriza ou não caracteriza uma colisão com esse princípio? com certeza não é? então vamos ver aqui um precedente a respeito disso aqui só para nós fixarmos para ver como isso é importante eu vou dizer por exemplo eu busco através de um princípio constitucional o direito a uma aposentadoria por idade híbrida para um trabalhador que teve negado pelo INSS então o que diz aqui o STJ nesta matéria aposentadoria por idade híbrida trabalho urbano e rural no período de carência requisito labor campesino no momento de implementar o requisito etário ou requerimento administrativo exigência afastada então quer dizer o INSS exige o que? que tenha labor campesino no momento de implantar o requisito etário ou o requerimento administrativo aí o STJ fixou eu disposto no artigo 48 parágrafos terceiro e quarto da lei 8.213 materializa a previsão constitucional da uniformidade equivalência entre os benefícios destinados às populações rurais e urbanas o que torna irrelevante a preponderância da atividade urbana ou rural para definir a aplicabilidade da inovação legal aqui analisada então vejam bem o que que acontece quer dizer a norma existe da aposentadoria híbrida mas aí o INSS indefere porque o sujeito está no meio urbano qual é o fundamento de uma petição apresentada em juízo para mudar para obter esse benefício também para quem está na área urbana esse princípio constitucional que nós temos como uniformidade e equivalência entre os benefícios e serviços das populações urbanas e rurais não precisa por exemplo o segurado dizer então vou fazer o seguinte já que o INSS só difere para o rural eu vou pedir demissão do meu emprego na área urbana e vou arrendar um terrenozinho no meio rural e vou lá me instalar para ficar um anozinho ou dois para daí lá na previdência e requerer como em alguns casos as pessoas fazem isso para poder diblar a norma mas não é um direito que a constituição tem que ser interpretada dessa maneira pois não o microfone para a pergunta qual o embasamento do INSS para recusar porque você tem que ter motivação do ato administrativo não está combatendo um ato administrativo que é constitucionalmente o serviço qual que é a motivação do ente público para o negado muito bem qual é a motivação que o INSS utiliza para não conceder a quem está na área urbana muito bem esses dispositivos do artigo 48 eles foram introduzidos na lei 8.213 esse é o modelo da aposentadoria por idade híbrida pela lei do trabalhador rural lei 11.718 se não me falha a memória o número dela ela é a lei que trata do trabalho rural então fala todas as condições e também modifica a lei 8.213 nesse contexto e diz a lei quando foi aprovada ela é na sua literalidade ela diz que é para o trabalhador rural então o que que acontece o INSS ele está aplicando a literalidade da norma e aí com a literalidade da norma ele nega porque quando foi mudado o artigo 48 não foi dito pela lei que o modificou que se aplicava esse direito tanto para o trabalhador urbano quanto para o trabalhador rural então quer dizer a própria redação a própria aprovação desta lei ela ela já teve o vício na sua origem no sentido de que ela não deveria ter aprovado uma norma dessa natureza só para o trabalhador rural deveria já ter dado na sua norma para os dois urbano e rural é menos do que deveria só que daí o INSS ao interpretar o INSS tende a ser mais restritivo então ele aplicando restritivamente a norma ele aplica apenas em favor do trabalhador rural é por esse o fundamento utilizado se for esclarecido o porquê que o INSS então nesse caso não concede para o trabalhador urbano e aí o que que acontece como ainda nós não temos em relação a essa matéria julgada pelo Supremo Tribunal Federal através não temos ainda a repercussão geral possivelmente a frente terá e teria que ter uma súmula vinculante para o INSS daí seguir caso contrário ele vai continuar reiteradamente negando porque a decisão aqui não vai não vincula enquanto isso e aí o INSS provavelmente não vai alterar o seu entendimento então isso leva aí com base nessas questões a gente percebe o porquê que nós temos hoje no país a judicialização nessa área previdenciária como tendo o INSS como principal demandado maior demandado da justiça brasileira por quê porque são questões que começam pequenas mesmo uma aposentadoria por idade nessas condições bom esse princípio vejam bem ele não quer significar igualdade ele fala em uniformidade e equivalência por que que ele surgiu na constituição de 88 porque até então nós tínhamos previdência social rural e urbana e o trabalhador rural ele tinha direito por exemplo a uma aposentadoria que não chegar que era equivalente a meio salário mínimo e a população urbana a um no meio rural segurado que é considerado especial o trabalhador rural ele só ele se aposentava a esposa não tinha direito nem os filhos então com essa regulamentação todos que trabalham no meio rural seja a esposa seja o filho sem direito ao benefício no trabalhador rural também passou a ter direito a todos praticamente todas as prestações que são dadas para o trabalhador urbano desde a mulher ter direito de salário maternidade ele ter direito ao auxílio acidente e assim por diante não tem direito a aposentadoria por tempo de contribuição o segurado especial porque ele não faz aquela contribuição mês a mês que por tempo de contribuição exige como requisito de seletividade que é o outro princípio que nós vamos ver uma contribuição todos os meses então nesse caso ele não tem por essa razão não tem direito a aposentadoria especial porque teria que ter prova da exposição de forma habitual e permanente aos agentes nocivos considerados prejudiciais à saúde e integridade física e que nesse caso do segurado especial também não é possível comprovar isso mas os demais benefícios ele tem direito até mesmo àquela aposentadoria agora como considerando como segurado com deficiência certo? e aí Obrigado.